Oi galera, vamos fazer vídeos do Atos, tá? Ele foi criado por Jeff Jones e The Friends 5, tá? Ele foi criado, bem, a aparição foi naquela vez de 1.4, né? De 1.0.25, tá? Então, em maio de 2008, então ele vai aparecer também em 1929, maio de 2008, tá? Então, ele vai ser, ele vai ser, dele é Atos. Vamos! Osnatos sobre Danke pra vocês dois dynamicos, e defensores únicos e esses deus oposismos invadidos guidos o setor espacial. 66, não lembro, é um, é, dele, né? Foi apenas 1.5, 6 de torno do setor ouvertas, tem oräge da morte noito porfim de 2829, mas o fato da morte tinha conseguidoтоб Babeira, Milton e literat связ further, E os outros contra os sobreviventes foram uma mega bala terrorista trouxida como cinco invasões, invasões. Embalha na destruição dos guardiões do universo. E todos que serviam eles. Ele é o líder deles. Então, eles realizaram um talgum mito para me escutar uma fratura. Descubri a profissionalidade mais antes que decretou o fim da toda a vida. Eu lembro ainda das águimas. Como eu disse, os guardiões vão ser tratados e aprisionados pela lenta e smoot. Lembro depois, o Amersur, que é o Lanterna que morreu. Que foi o Lanterna antes, o Hal Jordan. Começou a fazer visites epióticas. Buscando informações sobre a lenta mais densa. Chegou. É. Um vídeo bem típico. Tem informações sobre a lenta mais densa. Ele chegou ao ponto de liberar tócitos. A opção é que ele puder se levar. Ou que ele puder se levar à terra. Local nascimento profetizado do Nego. Com o dia que a Bahia com o universo. Levado para a terra. Naves de celular impulsam. São as energicas pelo anel do sul. Com medo de capturar e permitir alguém pois amanhã. Se infeste em seus. Um custo. Do Paralax né. É. Esse é o controle de força. E emagrecer esse suficiente. Para permitir que ele repetasse. Depois de cortar uma tela verde no peito. Vindo. Ata mais densa. 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 o seu humano que dizia em velho é papel com a gente me dá uma doença eu vai sair de volta mais muito e você aqui é uma dona também de ronjona aceitado eu venho no rente ou não fui os objetivos e construído para jogar por seus anéis deixando apenas com a gente poder vender um processo de invenções sem essa é capaz de gestar por eles os seus atalhos vai levar a dedicar ele para ele a energia e os atócitos mas quando ele estava perto de se esmagar o sinésio com barra elétrica joga um som de anel para se podiam vir com o amaelo que vendeu muito atócitos depois ele estava que os anéis do anel verde não funcionavam com o amaelo o tosse foi condido pelo sinésio e levado para a rua e eu vou devolver dois múltiplos sinésio onde ele fez o banheiro do anel sinésio com órgão do 98 em causa e desordem no momento de se ato o ator semente está querendo fazer o sinésio e desgraça o renascido na guerra do copo sinésio com a guerra dos anéis eu fiz uma forjou uma bateria né e forjou né uma bateria de o anel vermelho né o poder da raiva então eu fiz uma prova de salão do nome e também assinou o filho das 5 minhas invenções o membro da lagmas e também a ele começou a recrutar né os né fez o que das filas é fez o ele recrutou e começou a recrutar né o brasil a lanterna laia e a lanterna corpus né a tola do anel vermelho e já abraçou o recrutar sinésio o tosse por uma profecia a jordan que um dia vai levar em seu maior amor só ele é negado pela mesma vez por suas ações de boa sinésio eu acredito aqui as profecias do atalcito podem ser uma forma de psicologia reversa para incluir o medo de horn e e aí e depois de e depois da sinésio os anternos começaram a sair e falar que sinésio matou para salvar jordan com a explosão de ação e não tá sucedendo de morte de sinésio com vontade de os anelos azuis que o acentuou devemene de laia para ele era numa eles então eles falam com mais de uma vez nem a cobra dos natal negros a coisa dela azul e se não tem que suje o acro que você pode ir para o seu dedo a não a cada um dos anel vermelhos e os anelos vermelhos e o anel normal quando a data dos anelos vermelhos recrutou a bola do negro desistiu muito o negócio do sangue buscando a desigualização da manhã da natal nos anelos azuis vai precisando do dia mais densa do dia mais claro pode ter visto o dia mais claro vai fazer parte dessa organização depois ele vai retornar em seu reino da terra vermelha e ele começa a ser inquietando da profecia do morte vermelha na terra para fazer isso com som e da mulher com raiva de ser uma torre do inferno acho que é o mod vermelha não é o mod vermelha não não é o mod vermelha não de down não é o mod vermelha não tá não é poder duvidar se ele vai ter a força da habilidade vai ter o anel de poder vermelha o anel vai ter o anel de energia vermelha o anel de raiva ajeição de energia ajeição de sangue ajeição de força e depois algo intuitivamente de conexão ajeição de raiva ficção de raiva um padrão de raiva a gente tem salada no dará negros implicação do sangue e suspensão da raiva implicação do sangue inspeção e inspeção da raiva não vai ser E aí E aí E aí E aí E aí uma série animada da Tag of Rage, de Gey Lantern das regras de Indigencia e Edson, em relação ao flashback que não estão a Gey Lantern da Werner Esmealda 2, tem uma série animada da Lady Magallion e na Série mix, o que eu acho? E tudo em Jey Ison, O subjective Ultimate Quiz, o seu nível lançado recentemente, se não me engano, é uma dessa série de bafes dele, pela DC multiverse, Eu vou montar ele nas suas figurazinhas, ele seria lançado, ele tem muito um pack que é, esse colete foi lançado com ele, então é, nesse que o personagem vai ser lançado agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.